Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e em colaboração com um grupo de professores de matemática nós elaboramos um PDF com uma lista de exercícios sobre logaritmos que pode te ajudar na tua preparação para concursos, vestibulares e até mesmo o Enem. Confira, é de graça, o link está na descrição. Uma das questões da lista é a seguinte, veja. Nessa questão, considere o logaritmo de 2 como sendo aproximadamente 0,301 e o logaritmo de 1,05 como sendo aproximadamente 0,021. Uma aplicação financeira cresce de acordo com uma progressão geométrica de razão 1,05 ao ano iniciando uma aplicação com 10 mil reais e não mais realizando operações de depósito e retirada o número de anos que levará para que esse valor dobre estar entre aí você tem aqui os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer saber dos nossos próximos vídeos? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem, o que o enunciado pede? Ele pede o número de anos que levará para que esse valor dobre. Na verdade, ele quer saber esse número de anos vai estar entre quais desses valores aqui. Muito bem, a gente começa aqui com a aplicação de 10 mil reais, né? Vamos anotar bem aqui, 10 mil reais. Aí o que acontece? Bom, o enunciado diz que essa aplicação financeira cresce de acordo com a progressão geométrica de razão 1,05 ao ano. Cara, isso significa o seguinte. Se você começou com 10 mil reais, então daqui a um ano você vai ter 10 mil vezes 1,05, um valor um pouco maior. Agora, se você contar do início, daqui a dois anos, você vai ter 10 mil vezes 1,05 elevado a 2. Partindo do início, se você quiser saber quanto você vai ter daqui a três anos, aí esse expoente aqui passa a ser 3. E assim vai. Então, como a gente não sabe essa quantidade de anos até que esse valor dobre, eu vou representar aqui por uma letrinha. Vamos dizer que essa quantidade de anos seja n. E a gente quer que esse valor, depois de uma certa quantidade de anos, dobre, né? Então, passe a ser quanto? O dobro de 10 mil é 20 mil. Prontinho. Agora, é só resolver essa equação aqui. Determinando o valor de n, a gente marca o item correto, ok? Bom, vamos lá. Para começar, eu vou dividir por 10 mil os dois lados dessa igualdade aqui. Do lado esquerdo, dividindo por 10 mil, ele cancela com esse aqui. O que sobra é 1,05 elevado a n. E do lado direito da igualdade, 20 mil dividido por 10 mil é igual a 2. Ok. Queremos determinar o valor desse expoente aqui para a gente resolver o problema. Veja que foram dados o logaritmo de 2 na base 10. Quando a base não está escrita, você sabe que a base é 10. E foi dado aqui também o logaritmo de 1,05 também na base 10. Na verdade, aproximações para esses logaritmos. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar o logaritmo aos dois lados dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou ter o logaritmo de 1,05 elevado a n na base 10. E do lado direito, eu vou ter o logaritmo de 2 na base 10. Agora, eu vou utilizar uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte. Digamos que a gente tem o logaritmo de a elevado a n na base b. Perceba que o logaritmando é uma potência. Eu posso trazer esse expoente aqui para trás e escrever que isso é igual a n vezes o logaritmo de a na base b. Vou utilizar essa propriedade bem aqui. Acompanhe. Esse n vai vir para cá. Vai ser n vezes o logaritmo de 1,05. Beleza! Do lado direito da igualdade, eu vou continuar com o logaritmo de 2. Mas e daí, professor? O que você vai fazer? Bom, agora eu vou utilizar as aproximações que foram fornecidas pelo enunciado. Eu vou utilizar para o log de 1,05 o valor 0,021. Então, é isso que eu vou colocar no lugar desse logaritmo aqui. Eu vou ficar com n vezes... Bom, em vez desse logaritmo, eu vou colocar 0,021. Ótimo! E do lado direito, eu vou utilizar, em vez do logaritmo de 2, essa aproximação aí. 0,301. Perceba que aqui, em vez de igual, agora nós temos aproximadamente, porque esses valores aqui são aproximados. E vamos em frente. Eu vou apagar isso aqui, para ganhar mais espaço. E vamos trazer a brincadeira aqui para cima. Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números inteiros, em vez de trabalhar com números decimais. Então, eu vou multiplicar aqui os dois lados por 1.000. A gente pode fazer isso. E multiplicando o lado esquerdo aqui por 1.000, eu passo a ter 21 vezes n, ou n vezes 21. Porque 1.000 vezes isso aqui dá 21. Agora, do lado direito, em vez de 0,301, eu vou ter 301, porque eu estou multiplicando por 1.000 os dois lados aqui. E já estamos quase terminando. n vai ser aproximadamente o resultado da divisão de 301 por 21. Dividindo 301 por 21, você encontra aproximadamente 14,3. Então, o número de anos que levará para que esse valor dobre está entre 13 e 17. Ele é aproximadamente 14,3 anos. E é isso aí. O que eu gostei dessa questão é que este raciocínio aparece de forma muito semelhante em várias outras questões. Então, entendendo como resolver uma dessas questões, você vai ser capaz de resolver um montão delas. É claro, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Lembrando que esta é uma das questões de uma lista de exercícios. O PDF com essa lista de exercícios está disponível gratuitamente na descrição deste vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho